Mário, já que você tocou no nome do seu pai, né, eu queria, bom, vamos aproveitar e falar que você está fazendo agora palestras, né, essas palestras como coach, enfim, motivacionais, né, fala um pouco e depois eu já vou, assim, só para dar essa introdução, o Mário está fazendo isso daí e eu acho, volto de novo a falar, quem quiser saber mais sobre a história do Mário, cara, na verdade, a história do Mário como árbitro é uma faceta, né, da vida dele, mas eu fiquei muito impressionado de como isso começou, na verdade, a história legal para mim é como começou, né, é como quão difícil foi e como o Mário soube agarrar oportunidades que, né, caíram, passaram pela frente dele, ele soube agarrar, então eu acho que realmente uma palestra com o Mário falando como é o mindset, né, como é a palavra da moda hoje, como é a forma dele pensar, é muito importante, cara, porque eu queria que você falasse sobre as palestras e eu queria que você só para dar o exemplo contasse daquela história que eu achei fantástico, que é do, daquele panfleto que você achou do Dansever, isso aí para mim foi uma coisa... Então, eu comecei a pensar em dar palestra quando eu quebrei aqui nos Estados Unidos, voltei para o Brasil em 2010, 2011, né, e o Brasil estava, através do senhor Lula, estava falando que ia ser o primeiro mundo, que ia mudar, né, então eu falei, bom, vou para lá e comecei, aí começaram, eu estava meio famoso por causa da luta do Vitor e o Anderson, e muita gente começou a me procurar e tal, para começar a falar em empresas, aí eu comecei a pensar, pô, por que não fazer isso, né, como negócio? Eu montei todo o curso, então isso é importante porque conta toda a minha trajetória desde quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, e até hoje, e uma dessas foi que eu tinha acabado de abrir a academia, meu irmão trabalhava ali na Fórmula Academia, que hoje é a Baritec, no Eldorado, em São Paulo, e ele me ligou e falou, olha, naquela época não existia internet, não existia... Mal e mal existia telefone celular, né, então ele falou, olha, a gente quer trazer os campeões do UFC para o Brasil, a Fórmula quer fazer uma semana de eventos e tal, e eu falei, cara, mas como é que eu vou chegar nesses caras, né, e o campeão na época era o Dan Saber, que era o campeão do UFC 5, e eu saindo da academia, tinha um panfleto no chão, fui pegar para jogar no lixo, a hora que eu vi era Dan Saber, campeão do UFC 5, em Manaças, Virgínia, assinando autógrafo, numa loja de GNC, e é uns 50 minutos daqui da minha casa, peguei o carro na hora, fui para lá, quase ninguém conhecia ele, estava sozinho na loja, lendo um livro, com o cinturão do lado, aí comecei a conversar com ele, ele falou, olha, eu estou indo para o norte, onde que é a sua academia? Minha academia é para o norte, vamos para lá, vamos. Veio na minha academia, ficou um pouco lá com os alunos, cara, eu virei a sensação do bairro aqui, né, imagina eu trazer o UFC, virei o Mr. UFC, e dali eu levei eles... Qual era a chance disso acontecer, Marcos, e você achar esse panfleto na sua academia? Cara, quase impossível, né, quase impossível. E aí eu levei eles para o Brasil, e aí dali eu pedi para assistir uma luta ao vivo, do UFC, e em 96 eu fui no Alto Meirão, em 96 ainda era três lutas por noite, o Kimo lutou, então foi muito legal para mim, foi uma experiência, acho que nunca mais ia voltar lá, aí eu fui pedir um pôster, porque eles não vendiam pôster na época, era para ir na academia, e eu pedi o pôster para o dono do UFC na época, que era o Bob Myers, e não sabia quem ele era, me deu um cartão, nem liguei para ele também pedir o pôster, ele ficou um ano sem fazer nada, e aí meu irmão, a fórmula falou, agora a gente quer trazer o UFC para o Brasil. Eu fui, peguei o telefone e liguei. E aí quando ele atendeu, eu contei quem eu era, né, eu falei, eu sou o Mário Amazaki, só que ninguém me conhecia, o Vitor Belfort já estava lá, o Valide, né, o Carson, aí eu falei, olha, eu queria levar vocês para o Brasil, e tal, ele falou, você vai com a gente daqui duas semanas para o Brasil. Aí eu fiquei meio assustado, aí duas semanas eu encontrei, ele mora em Nova Iorque, morava em Nova Iorque, ele veio fazer escala em Washington, eu peguei um avião dele com ele de Washington para ir para o Brasil. Aí eu perguntei para ele, eu falei, Bob, por que você me escolheu? Porque eu não sou ninguém, quase não falo inglês também. Ele falou, menino, eu recebo 350 ligações por dia, querendo me levar para o Brasil, nunca quis. Mas o dia e hora que eu estava pensando no Brasil, você que ligou, isso é o cara da sorte. E aí começou a minha trajetória ali. Ô Mário, eu vou começar a pegar seus papitos para jogar na loteria, cara, porque isso aí é muita sorte, é muitos golpes de sorte, e lógico, que nem a gente está falando, é saber aproveitar também essas... Aí que eu falo, nas minhas palestras eu falo exatamente isso, todo mundo tem sorte, todo mundo as portas se abrem, todo mundo as portas se fecham, então assim, você tem que saber a oportunidade, a hora de entrar, a hora de parar de bater nessa porta e ir para outra. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL